Fala galera, como é que tá vocês aí? Tudo maravilha? Tudo bacana? Opa, que beleza! Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha e hoje a gente continua aqui com a parceria com a Banggood.com Hoje chegou aqui pra mim um equipamento show de bola, um equipamento de pesca combinado Que você não pode perder. O link está aqui na descrição do vídeo pra você ver o valor. Muito bacana! Então confira lá! Chegou aqui pra gente uma linha multifilamento, essa aqui é 300 metros 0.1 Que equivale aqui pra gente no Brasil a 0.16 milímetros. Olha só que equipamento bacana! Chegou aqui também uma isca Superflog. Eu já vi os caras pescando aqui no YouTube com essa isca e eu acredito aí que a gente vai se dar muito bem com essa isca Porque a gente vai fazer um teste dela ainda hoje, nesse mesmo vídeo. Tá bom galera? Tá aqui também ó, o link na descrição. Chegou aqui também um molinete da Helsink. Esse é o EF-4000 da Iomush. Já já eu vou abrir a caixa e vou mostrar pra vocês aí. Uma joia rara do pescador esse molinete galera. Chegou também aqui uma vara 1,80m. Uma vara para molinete de 1,80m. Ela é feita em fibra de carbono. Ela é muito leve galera, levinha, levinha. E eu acho que você tem que ter na sua traia de pesca uma varinha dessa. Uma varinha lá da bengude.com. Eu vou começar então abrindo pra vocês a vara de pesca de molinete. Olha só que varinha galera! Isso aqui não parece nem ser uma vara de pesca. Parece ser mais uma joia do pescador. Isso mesmo! Olha só, por que que eu falo pra vocês? Olha aí galera! Olha que equipamento! Olha só esse equipamento! Olha só os detalhes que a vara da bengude tem pra você. Olha aqui! Olha as pedras! Olha que bacana! Parece pedra de cristal! Isso aqui é uma vara e tanto galera! Vou montar ela aqui pra vocês. Porque logo logo a gente vai estar fazendo o traiamento. E depois a gente vai fazer também o teste dela e também o teste do molinete, o teste da isca. E vocês vão acompanhando aí. Olha só que varinha top de linha galera! Não sei se a câmera vai pegar aí galera, mas olha só a qualidade dessa vara. Olha aí! Olha que bacana! Olha os detalhes! Top de linha né galera! E agora eu vou mostrar pra vocês a iscaflog, a isca superflog da bengude.com. O link está aqui na descrição do vídeo e você pode aproveitar o preço lá essa semana porque está imbatível, tá bom galera? Se você for comprar esses itens todos separados, você vai pagar o dobro do preço. E o que que a bengude fez? Ela pegou e separou todo esse equipamento, fez um kit combinado e abaixou o preço lá embaixo. Então você entra aí no link só pra você ver o valor de todo esse equipamento aqui. Pra você que está começando agora na pesca, não pode faltar na sua caixa de pesca um equipamento desse, tá bom? A iscaflog, esse sapinho, muito bacana que a gente vai fazer o teste e eu vou mostrar aí pra vocês. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem no trairão com essa isca aqui, tá bom? Vamos lá! A linha eu já mostrei pra vocês aí num outro vídeo, mas eu vou abrir aqui também pra mostrar pra vocês a espessura da linha. Muito top! Como eu já disse pra vocês, essa linha aqui, ela é uma linha 0.1 lá na bengude, que equivale aqui pra gente a 0.16 milímetros. Olha só! Não sei se a câmera vai pegar, mas é muito top! Quero ver rebentar essa linha aqui galera! Multifilamento da bengude.com Agora a gente vai mostrar pra vocês o molinete, que também não parece um molinete, parece mais uma joia rara. Isso mesmo! A joia do pescador está aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. O molinete Helsing da Iobush. Olha só! Olha que bacana galera! Olha aí! Olha a qualidade, olha o acabamento desse molinete aqui. Olha que bacana! Tem esse botãozinho aqui pra você destravar e travar o recolhedor, né? Você pode tanto mudar como direito e lado esquerdo, pra você que é canhoto ou pra você que é dessa. Você pode descochar essa pecinha aqui desse lado, tá vendo? E mudar ela tranquilo. Olha só pra você... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. Tá vendo? Você tirando aqui esse parafusinho desse lado, você pode puxar aqui o recolhedor. Olha só! Puxa o recolhedor e muda de lado. Tá vendo? Muito legal, né galera? E depois você coloca de novo aqui esse parafusinho, aperta bem e tá feito o negócio. Virou aqui agora um molinete destro. Olha aí! Muito bacana! Molinete com 12 enrolamentos e também carretel de alumínio. Muito top de linha, né galera? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o traiamento. E eu vou ensinar pra vocês aí, pra você que está começando agora, é claro, na pescaria. É muito simples. Olha só! Vamos encaixar aqui o molinete. Vamos apertar aqui o fixador do molinete. Desse jeito. Vamos deixar aqui o selinho, né? Da Yomushi. Pra gente mandar pra vocês aí até com o selinho da Yomushi. Tá bom galera? Bora lá! Então já está pronto aqui. Olha! 12 enrolamentos. Não é qualquer molinete que tem não, viu galera? Então vamos lá! Agora a gente vai começar colocando a linha. A linha eu já mostrei pra vocês aí como que eu faço, né? Cada pescador tem a sua maneira, mas eu coloco assim. E você que está aprendendo, você pode copiar essa ideia também, que não dá nada, tá bom galera? Vamos lá! Eu começo aqui na ponta da vara, colocando a linha. A linha está no carretel, tá vendo? Então vamos lá! Coloco aqui e vou passando aqui a linha nos passadores até chegar lá no molinete. Olha só! Chegando aqui então com a linha no molinete, ou você puxa a trava e amarra a linha direto aqui no carretel, ou então você deixa a trava e passa a linha aqui por trás. Dessa maneira aqui ó! Você passa a linha aqui por trás, tá vendo ó? Passa a linha aqui por trás e amarra a linha aqui no carretel. Muito simples, tá bom galera? Não tem complicação nenhuma. No carretel você pode dar um nó cego aqui mesmo, não tem problema. Tá bom? Olha só! Dessa maneira aqui ó! Fez o amarril, se você quiser cortar essa pecinha, essa sobra, pode ficar à vontade. Olha só! Bem amarradinho. Vamos colocar então agora o carretel no apoio, para a gente fazer então o enrolamento da linha. Agora lá! E aí E aí E aí Galera, agora na iscaflog é o seguinte, é muito simples galera. Se você quiser colocar aqui um castorzinho de aço, você pode ficar à vontade, tá bom? Evita de você perder a isca aí, dependendo da bocada do peixe, para ele não cortar a linha e evitar de você perder essa isca aqui, tá? Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer só com a linha mesmo, você pode passar a linha aqui e dar um nozinho cego aqui, ou então puxar a linha, tá vendo? Do jeito que eu estou fazendo aqui ó, mais ou menos aí de 15 a 20 centímetros e começar a enrolar essa linha aqui ó, vai enrolando, vai enrolando. Quando você fizer aqui ó, mais 5 vezes, tá vendo? Você segura com o dedo aqui e já começa a fazer isso aqui ó, ó, olha só, ó Ela vai virando aqui como se fosse um castorzinho, né? E fica muito legal, fica muito bacana e dá um reforço também na linha. Olha só, vai fazendo isso, ó Olha aí Tá vendo aí galera, que bacana que fica? Não sei se a câmera vai pegar, mas olha só, que legal que fica ó Aí você vem e dá um nó bem aqui em cima, passando aqui a iscaflog por dentro, olha só como que vai ficar Passando aqui E puxa o nó, ó, olha só Ó, o nó bem aqui em cima Tá bom galera? Se você quiser passar mais uma vez, mais um nó, fica à vontade Vamos passar aqui mais um nó, ó, passando então a iscaflog Olha aí Aqui E puxando o nó em cima do outro Olha só, puxando, puxando, ó Dois nós, tá vendo? Um embaixo e o outro em cima Tá aqui galera, traiadinho, bacana E agora a gente vai fazer um teste lá no rio, é claro Um teste de arremesso, pra ver se a gente pega também alguma coisa Bora lá galera, vem comigo Galera, estamos descendo aqui Em direção ao rio Vamos ver se a gente acerta alguma coisa lá hoje Passei ali na casa dos meus sobrinhos Eles recentemente compraram uma chacra aqui E a chacra deles lá bem de fundo Com o rio do condomínio A gente já gravou um vídeo aí com eles É... Mas ainda não deu tempo de postar Logo que eles compraram a chacra A gente desceu aqui né P? E fizemos a filmagem Em busca do rio Do condomínio, aqui no fundo E hoje pela primeira vez Estamos descendo aqui pra fazer uma pescaria né P? É isso mesmo Né Gab? É Show de bola galera, tá chegando ali já Eu vou mostrar pra vocês aí Bora lá, vamos testar O equipamento da Banggood Oi? Hoje dá um resultado bom hein Sim, com certeza Vamos tentar né galera É Pena, vamos pegar um Dos peixinhos hoje aqui hein Olha aí galera Chegando aqui ó Olha só pra vocês verem Que bacana Um limpão Coisa mais linda do mundo Daqui dá pra gente Fazer uma pescaria legal galera Olha aí que bacana Mas hoje eu não vou comentar muito desse rio não Porque Tá pra chegar um vídeo aí que a gente já gravou E depois eu volto Comentando um pouco mais desse rio pra vocês aí Uma gravação que a gente fez também Com os meus sobrinhos aqui Chegando Bora lá galera Primeiro arremesso aqui Na iscaflog Olha só Vamos ver se Se ela vem nadando legalzinho Olha lá galera Top Ó Ela vem como se fosse um sapinho mesmo Nadando Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Biter Vem de mim Biter Top de linha Bora lá Mais uma vez aqui ó Destravando aqui o molinete Olha lá Mais longe agora ó Tem um peso legal a isca Dá pra arremessar longe Eu acredito que deve ter arremessado aqui uns Uns 30 metros Ó Ó Ó Ó Ó Biter Vamos lá Vamos tentar aqui galera Vamos tentar aqui com a isquinha flog Super flog Depois Se a gente pegar alguma coisa aqui na isca super flog Eu já venho mostrando aí pra vocês A isca flog Claro No rio ela não vai dar muito certo Ainda mais aqui Né Porque aqui ela não tem É Muita traída E também não tem O tucunaré Que ataca Essa isca aqui Aqui tem o dourado Mas é muito difícil pegar na isca flog Então é só mais Pra fazer mesmo aí o teste pra vocês O teste de arremesso Fazer também o teste do molinete E tá top de linha galera Pode Entrar lá na Banggood Olha lá Pode entrar na Banggood E pode comprar Que essa Eu garanto Esse kit Esse kit combinado da Banggood Pra você que tá começando É top de linha galera Bora lá Vamos pra pesca Galera Tá muito gelada E a gente não pegou nada Galera Os peixes devem estar tudo dormindo Mas agora a gente mudou a isca Tá vendo aí A gente vai Pescar Continuar pescando Com o mesmo molinete Com a mesma varinha E a gente vai ver Se a gente consegue pegar Alguma coisa aí agora Com a isca minhoca Isca de fundo Tá bom galera Vamos lá Vamos tentar aqui mais uma vez Porque hoje Infelizmente Tá sendo O dia Da pesca Né Lá no meio Ô Biteu Vem de mim É galerinha Hoje infelizmente Foi dia da pesca Mas amanhã Com certeza Vai ser o dia do pescador Hoje A gente não pegou nada Infelizmente Eu gostaria muito De ter pegado Alguma coisa E pra mostrar pra vocês Mas já tá ficando tarde aqui Tem que levar os meninos também A gente vai ficando por aqui Deixando pra vocês aí Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser E até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto